A dona do edifício conhecido como Caveirão tem 30 dias para demolir o prédio localizado na Rua do Carmo, na Sé. A obra liderada pelo empresário Rivaldo Santana começou a ser erguida na década de 60, mas nunca foi finalizada. A Prefeitura de São Paulo entrou na Justiça solicitando a demolição do prédio por risco de desabamento e também de incêndios. A gestão municipal tenta interditar o espaço desde 2010, caso o edifício não seja demolido. O empresário pode ser multado em até 50 mil reais.